Fala pessoal, eu sou da empresa WGS Jardinai Estou fazendo um vídeo aqui só para mostrar a vocês como o menino está lançado lá em cima E a forma que ele está cortado Olha para você ver pessoal A linha de vida Vem lá em cima Ali você está vendo lá como ele está realizando o corpo E aí pessoal Olha a altura que ele está Vou tirar um pouco aqui O sol está pegando aqui Você vai ver a forma que ele vai cortar lá Então ele corta devagar Olha só para você ver Vou virar para o outro lado aqui Olha lá pessoal Aqui é um espaço Mano, já pediu para me fazer o vídeo Mostra como corta em cima Vou focar lá naquela copa lá para vocês verem É um serviço perigoso Ainda mais ele usando a mão só Tem que ter muito cuidado E trabalhar com a mão só acima da cabeça Depende da forma que a máquina virar para trás Ele não consegue segurar ela Lembrando que a mão fica presa no punho da máquina E o gatilho do acelerador Então tipo assim Se uma mão está segura na árvore Ou na corda Ou em algum lugar E a outra na máquina Então ele não tem a mão livre Para ele acionar o freio da motosserra Então o que que acontece Ela vai descer acelerando Ela vai descer rodando Porque a mão dele fica presa no acelerador E ele não consegue parar ela Então a única solução É tirar, jogar ela de lado Para que ela não caia em cima dele Só para vocês verem Ele vai cortar mais um pouco ali Está usando uma mão Agora ele já cortou mais alto Olha lá O galho roda para trás Então é isso aí pessoal Só mostrando aí A forma que ele está cortando Lá no alto A forma que ele está cortando Lá no alto Para você ver como funciona O corte De árvore Na altura Então você que não é inscrito Se inscreva no canal Compartilha aí nosso vídeo Deixa seu like aí E um ótimo dia aí E pode deixar aí O seu comentário Na descrição do vídeo E aí E aí E aí